Está sendo realizado em Campina Grande o primeiro seminário campinense de construção do ator para vídeo e gerenciamento de carreira. Veja como foi o primeiro dia. Nesse encontro o objetivo é a troca de experiências. Jovens atores e profissionais do audiovisual da Paraíba debatem a produção cinematográfica e o papel do ator nesse contexto. O objetivo é tentar suprir uma lacuna do mercado que é a cinema de Campina Grande, que é o mercado de atores, principalmente atores para vídeo. A gente hoje começa a ter uma representatividade e transformar isso em profissão, entender que o ator também é empreendedor e ensinar ele como lidar com sua carreira, a transformar a vocação em ofício ou em profissão. Na programação do primeiro seminário campinense de construção do ator para vídeo e gerenciamento de carreira, mesas redondas e palestras sobre o trabalho desse profissional no cinema e na TV. É um evento técnico, rodeado de palestras, debates, mesas redondas, onde o ator vem discutir e aprender um pouco sobre o que atuar, sobre o que atuar para cinema, para o audiovisual e assim de tudo. Como gerenciar isso? Como encaminhar isso? Para que também possa se transformar um profissional. No evento, os participantes puderam conhecer a experiência de profissionais paraibanos em produções nacionais, como as atrizes Soia Lira e Zezita Matos. A mesa redonda foi eu e Zezita e outras atrizes falando sobre a experiência da gente como atriz e foi muito bom, foi muito caloroso, tinha muita gente interessada em querer saber como foi que eu comecei, como é fazer cinema, qual a diferença de teatro e cinema, foi muito importante. Eu acho que um evento como esse deve se fazer mais de uma vez por ano, porque essa troca de experiência que nós fizemos hoje de tarde, tanto é bom para mim, que me enriquece e me dá muita responsabilidade diante do que eu ainda vou construir. E acho que faz com que as pessoas se descubram nesse processo de forma mais harmônica, mais criativa, para prosseguir com essa história do cinema paraibano que é tão importante. Além disso, uma exposição mostra um pouco do trabalho desenvolvido há sete anos em Campina Grande pelo curso de formação de atores para vídeo da UEPB. Essa exposição, Sete Anos de Sete, ela vem mostrar um pouquinho do que a gente vem produzindo nesse trabalho de formiguinha ao longo de sete anos. Então ela mostra um pouco do que a gente tem hoje de casting dentro do curso de atores e mostra também o estilo de alguns filmes que os nossos atores já participaram ao longo desses sete anos. Então a gente tem os estilos desses filmes mostrando que a gente não se limitou só a ensinar, mas também está levando essa galera a participar de produções e mostrar a cara do visual paraibano. O seminário continua com a sua programação hoje até as 23h30 na Secretaria de Cultura do município, ao lado do Terminal de Integração. Legenda Adriana Zanotto